Eu sou um caminhoneiro Eu sou um caminhoneiro Sem destino nas estradas Eu sou um caminhoneiro amigo Eu toco qualquer parada Um caminhoneiro amigo Quando chega a madrugada Para o seu caminhão E dá uma cochilada Quando o dia amanhece Ele segue na estrada Com Jesus no coração Eu tô seguindo essa jornada Eu sou um caminhoneiro Sem destino nas estradas Eu sou um caminhoneiro amigo Eu toco qualquer parada O caminhão é a casa Deus ofereceu pra mim Aceitei de coração Por isso sou feliz assim Obrigado meu Jesus Que que o meu caminhão Ele está sempre contigo Com a paz no coração Eu sou um caminhoneiro Sem destino nas estradas Eu sou um caminhoneiro amigo Eu toco qualquer parada Eu toco qualquer parada O caminhão é a casa Deus ofereceu pra mim Aceitei de coração Por isso sou feliz assim Obrigado meu Jesus Que que o meu caminhão Ele está sempre contigo Com a paz no coração Eu sou um caminhoneiro Eu sou um caminhoneiro Sem destino nas estradas Eu sou um caminhoneiro amigo Eu toco qualquer parada Olha eu chorei depois da sua despedida Você se foi Me deixou na solidão Fiquei sozinho Sem saber quando voltava Mas nesse instante Sofriu meu coração Sofro demais a sua falta Eu lhe juro Mas acredito Esse amor não acabou Quando eu pensava Em você Juro meu bem Juro eu chorava Aliviando a minha dor Quando eu pensava Em você Juro meu bem Juro eu chorava Aliviando a minha dor Eu já pensei Amor em lhe pedir perdão Mas eu preciso Meu amor lhe encontrar Ela partiu Deixando clara em minha mente Que não queria Que eu fosse procurar Ela partiu Ela partiu Deixando clara em minha mente Que não queria Que eu fosse procurar Mas não esqueço Toda noite Todo dia Eu já cansado Vivo aqui abandonado Tenho esperança Que você é meu grande amor Volte querida Para viver do meu lado Tenho esperança Que você é meu grande amor Volte querida Para viver do meu lado Olha eu chorei Depois da sua despedida Você se foi Me deixou na solidão Fiquei sozinho Sem saber quando voltar Mas nesse instante Sofri o meu coração Sofro demais A sua falta Eu lhe juro Mas acredito Esse amor não acabou Quando eu pensava Em você Juro meu bem Juro eu chorava Aliviando a minha dor Quando eu pensava Em você Juro meu bem Juro eu chorava Aliviando a minha dor Eu já pensei Amor e lhe pedi perdão Mas eu preciso Meu amor lhe encontrar Ela partiu Deixando clara Em minha mente Que não queria Que eu fosse procurar Ela partiu Deixando clara Em minha mente Que não queria Que eu fosse procurar Mas não esqueço Toda noite Todo dia Eu já cansado Vivo aqui Abandonado Tenho esperança Que você Meu grande amor Volte querida Para viver Do meu lado Tenho esperança Que você Meu grande amor Volte querida Para viver Do meu lado Do meu lado A emoção do momento Querida, eu te desejo tanto Mas você, querida, não serve pra mim Você com o outro é casada E vive me dizendo que é sofrer assim Eu sei que você me enganou Mas não adiantou Porque eu já descobri Não quero viver do seu lado Pois sei que isso é errado O nosso amor chegou ao fim Não quero você do meu lado Pois sei que isso é errado O nosso amor chegou ao fim Eu não quero um amor dividido Eu só quero ter você Sempre comigo Eu não quero te amar Alguém te amando Eu só quero ter você E você me amando Querida, eu te desejo tanto Mas você, querida, não serve pra mim Você com o outro é casada E vive me dizendo que é sofrer assim Eu sei que você me enganou Mas não adiantou Porque eu já descobri Não quero viver do seu lado Pois sei que isso é errado O nosso amor chegou ao fim Não quero você do meu lado Eu sei que isso é errado O nosso amor chegou ao fim O nosso amor chegou ao fim Eu não quero te amar Alguém te amando Eu só quero ter você E você me amando E você me amando Viajei e deixei você Quando vim do interior Mas você não esqueceu E nem eu do nosso amor Mas o tempo foi se passando Resolvi e você fui buscar Até hoje estamos juntos Tão felizes em nosso lar Até hoje estamos juntos Tão felizes em nosso lar Você é tudo para mim Também sou tudo pra você Não sou eu que estou dizendo Foi meu coração que falou Não sou eu que estou dizendo Foi meu coração que falou E assim vamos prosseguir Com os filhos em nosso lar Viveremos juntos pra sempre Para sempre iremos amar Viveremos juntos pra sempre Para sempre iremos amar Viajei e deixei você Quando vim do interior Mas você não esqueceu E nem eu do nosso amor Mas o tempo foi se passando Resolvi e você fui buscar Até hoje estamos juntos Tão felizes em nosso lar Até hoje estamos juntos Tão felizes em nosso lar Você é tudo para mim Também sou eu também sou tudo pra você Não sou eu que estou dizendo Foi meu coração que falou E assim vamos prosseguir Com os filhos em nosso lar Com os filhos em nosso lar Viveremos juntos pra sempre Para sempre para sempre iremos amar Vizeremos juntos pra sempre Para sempre iremos amar E assim vamos prosseguir Não dá pra deixar de você, não dá pra deixar de te amar Quando a gente ama alguém, é gostoso se apaixonar Quando o amor é de verdade, não dá pra gente esconder Quem gosta de alguém assim, tem a certeza amar pra valer Não dá pra esconder meu amor, o que sinto por você Já tentei mas não deu certo, viver sem você é viver no deserto Amor em altas madrugadas, vivo sonhando com você Quando o dia amanhece, sozinho lembro de você Não dá pra esconder meu amor, o que sinto por você Já tentei mas não deu certo, viver sem você é viver no deserto Não dá pra deixar de você, não dá pra deixar de te amar Quando a gente ama alguém, é gostoso se apaixonar Quando o amor é de verdade, não dá pra gente esconder Quem gosta de alguém assim, tem a certeza amar pra valer Não dá pra esconder meu amor, o que sinto por você Já tentei mas não deu certo, viver sem você é viver no deserto Amor em altas madrugadas, vivo sonhando com você Quando o amor é de altas madrugadas, vivo sonhando com você Quando o dia amanhece, sozinho lembro de você Não dá pra esconder meu amor, o que sinto por você Já tentei mas não deu certo, viver sem você é viver no deserto Não dá pra esconder meu amor, o que sinto por você Já tentei mas não deu certo, viver sem você é viver no deserto Mamãe, não fique pensando Que eu esqueci da senhora Eu lembro todas as noites Eu lembro mamãe toda hora Às vezes eu fico pensando Não devia ter vindo embora Mas eu penso em meu futuro Dos meus filhos e também da senhora Às vezes eu fico pensando Passa dia e mais dias sem ver A saudade machuca no peito Pois o filho chora, a mãe não vê E a mãe chora e só fica alada Na esperança do filho voltar Então chega o final do ano E seu filho na tarde chegar Não escreve nem telefona Só pensando que vai enricar Mais dinheiro não traz alegria Quando a mãe quer ver seu filho chegar Quando a mãe vê seu filho chegando Ela grita Meu filho voltou Oh meu Deus, mas que felicidade Meu Jesus Oh meu Deus, salvador Mamãe, não fique pensando Que eu esqueci da senhora Eu lembro todas as noites Eu lembro mamãe toda hora Às vezes eu fico pensando Não devia ter vindo embora Mas eu penso em meu futuro Dos meus filhos e também da senhora Às vezes eu fico pensando Passa dia e mais dias sem ver A saudade machuca no peito Pois o filho chora, a mãe não vê E a mãe chora e só fica alada Na esperança do filho voltar Então chega o final do ano E seu filho na tarde chegar Não escreve nem telefona Só pensando que vai enricar Mais dinheiro não traz alegria A mãe quer ver seu filho chegar Quando a mãe vê seu filho chegando Ela grita Meu filho voltou Oh meu Deus, mas que felicidade Meu Jesus Oh meu Deus, salvador Com o sino de melhor E meu Deus, salvador E meus filhos e feliz Você tem um cristão Você tem um cristão E você tem um cristão Esse caminho que você quer curtir E você quer seguir Não vale a pena Esse caminho que você escolheu E você aprendeu Não vale a pena Você precisa conhecer um alguém Que ensine o caminho certo pra você Se você quiser me dou o meu coração Porque a paixão entrou em meu peito Você precisa entender Que eu te amo pra valer Esse seu jeito tão bonito É que me faz enlouquecer Você precisa entender Que eu te amo pra valer Esse seu jeito tão bonito É que me faz amar você Eu ofereço a você Mulher tudo o que quiser E eu te amo pra valer Esse seu jeito tão bonito É que me faz amar você É que me faz amar você Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você é o meu amor A minha vida sem você A minha vida sem você Pra mim não tem valor Eu quero que você Eu quero que você Eu quero que você Me diga logo por favor Se esse amor vale a pena Ou é engano meu amor Eu quero que você Eu quero que você Entenda Me diga logo por favor Se esse amor vale a pena Ou é engano meu amor Eu quero que você Eu quero que você Entenda Me diga logo por favor Se esse amor vale a pena Ou é engano meu amor Eu quero que você O tempo que temos pra se amar Os meus amigos eu não posso nem falar Que você grita, então vai embora com ele Eu não aguento dessa maneira Vou acabar ficando louco E meu trabalho, só Deus sabe o meu sufoco Temos que ir para não ter passado o tempo E você não sabe todo esse tempo Que a gente passa trabalhando Só Jesus Cristo é quem vai por nós guiando Para vencer em nossas vidas, em nossos contos E você não sabe todo esse tempo E você não sabe todo esse tempo Você tem mais amor e não procure tantas vidas Dessas pessoas que só falam bem a vez Que você é uma mulher especial Não acredita em nossas vidas O ciúme é a derrota Os pensamentos sempre traz outras respostas E você pensa que todo mundo é igual Eu não aguento dessa maneira Vou acabar ficando louco E meu trabalho, só Deus sabe o meu sufoco Temos que ir para não ter passado o tempo Você não sabe todo esse tempo Você não sabe todo esse tempo Que a gente passa trabalhando Só Jesus Cristo é quem vai por nós guiando Para vencer em nossas vidas, em nossos mal E você não sabe todo esse tempo E você não sabe todo esse tempo Eu sei, não é preciso explicar Eu sei, está escrito em meu olhar Todo meu amor é pra você Então não é preciso disfarçar Você nasceu pra mim, eu pra você Não vale a pena a gente esperar Só resta a gente mesmo decidir Iremos pra igreja nos casar Não tenho medo da obrigação Tem gente que tem medo, meu irmão Não adianta a gente esconder Se a gente tem no meu coração Amor a gente dá pra receber Quem pensa em comprar amor também Eu sempre acreditei no coração Não quero só ficar com paixão Não quero só paixão e nem prazer Não quero a vida inteira de você Não quero só paixão e nem prazer Não quero a vida inteira de você Eu sei não é preciso Não quero a vida inteira de você Eu sei, está escrito em meu olhar Todo meu amor é pra você Então não é preciso disfarçar Você nasceu pra mim, eu pra você Não vale a pena a gente esperar Só resta a gente mesmo decidir Iremos pra igreja nos casar Não tenho medo da obrigação Tem gente que tem medo, meu irmão Não adianta a gente esconder Se a gente tem no meu coração Amor a gente dá pra receber Quem pensa em comprar amor também Sempre acreditei no coração Não quero só ficar com paixão Não quero só paixão e nem prazer Quero a vida inteira de você Não quero só paixão e nem prazer Quero a vida inteira de você Não quero só paixão e nem prazer Não quero só paixão e nem prazer Você me fez sofrer, me fez chorar Fez tudo pra poder brigar comigo Mas quando esse jogo eu ganhar Apenas quero só paixão e nem prazer Apenas quero ser o seu amigo Você não quis saber do meu amor Agora eu estou arrependido Fez tudo pra poder lhe agradar Mas não adiantou o meu pedido Eu te amei, sofri demais Por esse alguém Por esse alguém Eu agora tomei uma decisão Se você quiser voltar Eu não aceito Acabou, era bom, não tem mais jeito Você não quis saber do meu amor Então eu estou arrependido Então eu tomei uma decisão Então eu tomei uma decisão Não quero mais sofrer por esse alguém Tirando esse alguém do coração Você não quis saber do meu amor Agora eu estou arrependido Agora eu estou arrependido Agora eu estou arrependido Estudo pra poder lhe agradar Mas não adiantou o meu pedido Você não quis saber do meu amor Agora eu estou arrependido Eu estou arrependido Fez tudo pra poder lhe agradar Mas não adiantou o meu pedido Ou eu estou arrependido Não consigo entender, porque amo você Se eu sei que você não liga pra mim Eu não sei arrasar, nem o meu coração Sempre entender Sem você, eu prefiro morrer Do que viver sozinho Tenho muito pra lidar, eu quero os seus carinhos Quero ser seu amor Não negue pra mim O seu olhar É bonito demais Sua voz me encanta O seu jeito me ataca O meu coração me clama Aqui dentro de mim Vendo você Sem você Eu prefiro morrer Do que viver sozinho Eu vou pra lidar, eu quero os seus carinhos Quero ver seu amor Não negue pra mim Quando amor acontece O meu corpo enlouquece Querendo prazer Querendo você Sem você Sem você Eu prefiro morrer Do que viver sozinho Tenho amor pra lidar, eu quero os seus carinhos Quero ver seu amor Quero ver seu amor Pegue pra mim O seu olhar O seu olhar É bonito demais Sua voz me encanta Seu voz me encanta O seu jeito me atrai O coração me clama Aqui dentro de mim Querendo você Querendo você Querendo você Se inscreva no canal. 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 E entre nós tudo vai melhorar. Quando você não chorar. E contar para mim. O que está se passando. Entre você e eu. Quando você não chorar. E contar para mim. O que está se passando. Entre você. E você. Quando você. Quando você. O que está se passando. O que está se passando. Um lugar. O que está se passando. A saudade. A saudade. O que está se passando. A saudade. A saudade. O que está se passando. 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 Demais para mim Eu sempre estou sonhando com você amor Agora o que faço pra viver sem ti É tudo que eu queria pra mim e pra você Amor e carinho e muito prazer Seria tão bom se a gente pudesse Fazer o pior, o melhor pra viver Não existiria pecado nem dor Não teria morte, só teria amor Era só alegria em nossas vidas Mas existe o ódio tão bem do mundo Onde houver a mentira, terá sempre a verdade Não adianta enganar o seu coração Tentei enganar, mas não consegui Agora sofrendo, sozinho eu estou Essa é a verdade, você pode crer Não faço o que fiz para não sofrer Seja sempre fiel pra ser sempre feliz Quando o amor acontece a gente pede vez Eu queria estar contigo, mas sei que não posso A vida é complicada demais para mim Eu sempre estou sonhando com você amor Agora o que faço pra viver sem ti É tudo que eu queria pra mim e pra você Amor e carinho e muito prazer Seria tão bom se a gente pudesse Fazer o pior, o melhor pra viver Não existiria pecado nem dor Não teria morte, só teria amor Era só alegria em nossas vidas Mas existe o ódio tão bem do mundo Onde houver a mentira, terá sempre a verdade Não adianta enganar o seu coração Tentei enganar, mas não consegui Agora sofrendo, sozinho eu estou Essa é a verdade, você pode crer Não faço o que fiz para não sofrer Seja sempre fiel pra ser sempre feliz Quando o amor acontece a gente pede vez Eu queria estar contigo, mas sei que não posso A vida é complicada demais para mim Eu sempre estou sonhando com você amor Agora o que faço pra viver sem ti É tudo que eu queria pra mim e pra você Amor e carinho e muito prazer Seria tão bom se a gente pudesse Fazer o pior, o melhor pra viver Não existiria pecado nem dor Não teria morte, só teria amor Era só alegria em nossas vidas Mas existe o ódio tão bem do mundo Onde houver a mentira, terá sempre a verdade Não adianta enganar o seu coração Tentei enganar, mas não consegui Agora sofrendo, sozinho eu estou Essa é a verdade, você pode crer Não faço o que fiz para não sofrer Seja sempre fiel pra ser sempre feliz Quando o amor acontece a gente pede vez Eu queria estar contigo, mas sei que não posso A vida é complicada demais para mim Eu sempre estou sonhando com você amor Agora o que faço pra viver sem ti É tudo que eu queria pra mim e pra você Amor e carinho e muito prazer Seria tão bom se a gente pudesse Fazer o pior, o melhor pra viver Não existiria pecado nem dor Não teria morte, só teria amor Era só alegria em nossas vidas Mas existe o ódio tão bem do rancor Onde houver a mentira, terá sempre a verdade Não adianta enganar o seu coração Tentei enganar, mas não consegui Agora sofrendo, sozinho eu estou Essa é a verdade, você pode crer Não faço o que fiz para não sofrer Seja sempre fiel pra ser sempre feliz Quando o amor acontece a gente pede vez Quando o amor acontece a gente pede vez Olha eu estou aqui Estou pensando em você Não sei se você pensa em mim Pois não esqueço de você Desde quando você partiu O meu consolo é eu chorar Você não sai da minha cabeça Agora vivo a procurar Pra onde será que ela foi? E me deixou aqui sozinho Chorando sem o seu, seu amor Chorando sem o seu carinho Onde será que ela foi? E me deixou aqui sozinho Chorando sem o seu amor Chorando sem o seu carinho Olha eu estou aqui Estou pensando em você Não sei se você pensa em mim Pois não esqueço de você Desde quando você partiu O meu consolo é chorar O meu consolo é chorar O meu consolo é chorar Você não sai da minha cabeça Agora vivo a procurar Pra onde será que ela foi? E me deixou aqui sozinho Chorando sem o seu, seu amor Chorando sem o seu carinho Pra onde será que ela foi? E me deixou aqui sozinho Chorando sem o seu, seu amor Chorando sem o seu carinho Olha amor, eu chorei Quando eu me lembrei Que já te magoei Eu choro só de lembrar Que já fiz chorar Você que tá com o meu Mas eu te peço perdão Que o meu coração Ainda espera por ti, amor Eu sei que não vai ser fácil, amor Trazer você pros meus braços Depois que te maltratei Eu sei que não vai ser fácil, amor Trazer você pros meus braços Depois que te magoei Mas eu te peço perdão, amor Perdoe o meu coração Eu prometo te amar Não quero mais De chorar a minha grande paixão Mas eu te peço perdão, amor Perdoe o meu coração Eu prometo te amar Não quero mais Não quero mais De chorar a minha grande paixão Olha amor, eu chorei Quando eu me lembrei Que já fiz chorar a minha grande paixão Eu choro só de lembrar Que já fiz chorar Eu te peço perdão, amor Eu te peço perdão, amor Eu te peço perdão, amor Perdoe o meu coração Eu prometo te amar Não quero mais De chorar a minha grande paixão Mas eu te peço perdão, amor Perdoe o meu coração Eu prometo te amar Não quero mais De chorar a minha grande paixão Tava nervoso Quase que desesperado Mas de repente Algo me apareceu Em minha frente Sorrindo você estava Que te alegra Quando isso aconteceu Meu coração Naquela hora Disparou Eu não sabia Pra você o que dizer Você tão linda Seu sorriso atraente Nesse momento E em mim o amor nasceu Eu acredito No amor e na paixão Eu acredito Que você nasceu pra mim Quando eu a vi Você pela primeira vez Me apaixonei Amei, casei, estou feliz Eu acredito Amei, casei, estou feliz Amei, casei, estou feliz Que dia lindo Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Tava nervoso, quase que desesperado Mas de repente algo me apareceu Em minha frente, sorrindo você estava Quente ali, quando isso aconteceu Meu coração naquela hora disparou Eu não sabia pra você o que dizer Você tão linda, seu sorriso atraente Nesse momento, vi em mim o amor nascer Eu acredito no amor e na paixão Eu acredito que você nasceu pra mim Quando eu a vi, você pela primeira vez Me apaixonei, amei, casei, estou feliz Eu acredito no amor e na paixão Eu acredito que você nasceu pra mim Quando eu a vi, você pela primeira vez Me apaixonei, amei, casei, estou feliz Tava nervoso, quase que desesperado Mas de repente algo me apareceu Em minha frente, sorrindo você estava E de ali, quando isso aconteceu Meu coração naquela hora disparou Eu não sabia pra você o que dizer Você tão linda, seu sorriso atraente Nesse momento, vi em mim o amor nascer Eu acredito no amor e na paixão Eu acredito que você nasceu pra mim Quando eu a vi, você pela primeira vez Me apaixonei, amei, casei, estou feliz Eu acredito no amor e na paixão Eu acredito que você nasceu pra mim Eu acredito no amor e na paixão Eu acredito no amor e na paixão Desde quando eu te conheci Em mim mudou completamente Em tudo eu vejo você Tudo fica em minha mente Sem você, minha querida O mundo fica de pernas por ar Eu não consigo te esquecer Eu não consigo deixar de te amar Sem você não sei viver Sem você não tem amor Minha vida sem você não tem amor Minha vida sem você não tem amor É o frio sem cobertor Eu não sei viver sem você não tem amor Desde quando eu te conheci Em mim mudou completamente Em tudo eu vejo você Em tudo eu vejo você Tudo fica em minha mente Sem você não tem amor Sem você não tem amor O meu pobre coração O meu pobre coração Bate dentro do meu peito Não consigo Não consigo controlar A paixão A paixão que não tem jeito É amor É amor É paixão Dentro do peito É amor 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 Lançamentos de novidades. A vida, a emoção do momento. Não mexe cara, não mexe, não mexe não Não mexe cara com mulher casada não Não mexe cara, não mexe, não mexe não Não mexe cara com mulher casada não Mulher casada tem gosto de bala quente Mulher solteira você tem que conhecer Toma cuidado quando quiser paqueira Toma cuidado pra você não se ferrar Não mexe cara, não mexe, não mexe não Não mexe cara com mulher casada não Não mexe cara, não mexe, não mexe não Não mexe cara com mulher casada não Mulher solteira se requebra pra danar Mulher solteira se conhece no andar Mulher casada vive menos sorridente Mulher solteira só falta pegar a gente Mulher solteira só falta pegar a gente Não mexe, não mexe, não mexe, cara Com mulher casada, não, não mexe, cara Não mexe, não mexe, não mexe, cara Com mulher casada, não, mulher casada Tem gosto de bala quente Mulher solteira, você tem que conhecer Toma cuidado, quando quiser paqueirar Toma cuidado, pra você não se ferrar Não mexe, cara, não mexe, não mexe, não Não mexe, cara, ô mulher casada, não Não mexe, cara, não mexe, não mexe, não Não mexe, cara, ô mulher casada, não Mulher solteira, se requebra pra danar Mulher solteira, se conhece no andar Mulher casada, vive menos sorridente Mulher solteira, só falta pegar A gente Cuidado como é casado Não fez É isso aí Segura galera Todo dia quando passo Eu a vejo na janela Dá vontade de parar Para conversar com ela Quando eu vejo essa mulher Fico louco de tesão Eita que mulher bonita Conquistou meu coração Eu vou ganhar seu coração Eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela Vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu vou ganhar seu coração Eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela Vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu não sei se é casada Não sei o que ela é Eu só sei que fica muito Quando eu vejo essa mulher Quando eu vejo você Não consigo fazer nada Vejo tudo diferente Eita que mulher malvada Eu vou ganhar seu coração Eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela Vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu vou ganhar seu coração Eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela Vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou